A CIDADE NO BRASIL É assim que podemos ir atrás deles. Esperamos que seja mais rápido. Eu tenho isso. O que foi isso? Você ouviu isso? Talvez nós fizemos um iceberg. Não é engraçado. Se for mais um pouco, a gente se lembra. A CIDADE NO BRASIL 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 O que está com esse lugar? Eu te digo. Você viu um bicho lindo? Vamos abaixo. Eita! Que susto! Deve ser os ratos. Não se rir. Ok, nós já estivemos aqui antes. Eu tenho certeza que estamos indo em torno. O que você quer fazer? Voltar em torno? Nós já vimos tudo isso antes. Ficou, Jay. Nós não temos muitas opções. Não está nada bom. Não está nada bom. O que é isso? Vamos dar uma olhada. Vai dar merda isso aí. Ah, ele vai abrir ainda. Olha isso. É louco. Isso mesmo é humano? Quer dizer, era nunca humano? O que é o negócio com esse lugar? Isso é um mojo ruim, cara. Ok, saia. Agora! Saia, saia, saia! Ei, nós temos um nome desse cara. E o que eles estão fazendo aqui? Eu não acredito que estão ficando em um barco escuro por toda a eternidade parece um bom plano A. Quem importa de onde eles estão indo ou onde estão indo? Eles estão mortos e nós não. Então, vamos manter isso assim. Eu não quero saber. Vamos sair daqui. Sim! Talvez esse é o pequeno bebê Dracula. Justiça lá. E esses eram os pais. E eles estão ficando na terra do seu país nativo e... É o fim. Tem alguns segredos em essas casquetas. Por que eles estariam ligados e ligados? Bem, isso é uma maneira de acabar com a relação. O que é isso? Olha! O que é isso? Olha! O que? Seria? Você está tentando me irritar? Hein? Podemos sair daqui? Podemos, por favor, acelerar. Estou terminando com o olhar. Projeto com isso. Temos que ir para o Fliss. Não há tempo. Oh! O que está fazendo aquele som? Hum... O que é o som? Oh! Por que é isso? Uma espada de espada de espada? Nem tão limpa assim, né? Porque tem um cara deitado ali. Qualquer medicina que encontramos aqui é velha. Muito bem de idade. Por que querendo medicina de repente? Tá, beleza. Ele é muito doido, velho. Ei, isso não é tempo de estar se torcendo, eu estou sério. Você pode pegar isso. Não toque! Não toque! Por que você toque? Connie? Connie? Connie, onde você está? Onde está o Connie? Isso vai dar merda. Connie? Quieto! Eu posso gritar se eu quiser. Connie? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Nós estamos com esse corpo? Onde está ele? Onde está ele? É muito obrigado, eu acho. Vou me dar uma praia. Where are you taking me? Now, why would I tell you? Tell me where we are going, dammit! I don't know. Ready for what? Ready to pull him out. Oh, oh, oh. Cram it, and keep moving. Stop. Eu não sei para onde a gente está indo, mas só estou indo. Ah, meu Deus do céu. Agora que você descobriu isso, cara. Ah, olha isso. O que foi aquele som? Que som? Olsen! Eu acho que ele está pronto a usar. Ah? Não estávamos aqui antes? Jesus! Oh, Deus do céu. Oh, Deus do céu. Esse cara... Esse cara provavelmente ainda está aqui conosco. Quer dizer... Você morre em um navio? Você vai ficar em um navio. Vamos. Você não tem ideia do que você está falando. O que você acha que aconteceu com esse cara? O cara está olhando assim. Eu não sei. Parece que nada que eu nunca vi. Eu não sei o que isso é tudo. Mas nós temos que continuar indo e encontrar Olsen. Agora! Olsen? Merda! O que você faz? Ah, merda! Olha esse corredor! Opa! Ah, eu não quero ir, não. Deixa o cara aí. Ah, ele não vai passar. O que é isso, cara? Só queria ver o quadro ali. É um amigo dele, ó. É um amigo dele, ó. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei. Que loucura! Ei, o que? Vamos. Vamos, devemos continuar. Nós precisamos encontrar um caminho para eles. Vamos. 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 Isso não pode ser um bom signo. Vamos. 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 Acho que não. Ei! Calma! O que você está fazendo? Oh, Jesus! O que aconteceu aqui? Vamos. 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 Fliss? 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 Onde você vai? Fliss? 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 E aí, Fliss? Ei! Onde você estava? Tem que sair. Tem que sair. Cara, como assim? Ué? Tá, deixa eu olhar a bala de novo. Ah, isso é estranho. Tá, e lá, vamos nós de novo. Ué? Ele apareceu... Gente, o que que tá acontecendo aqui? Apenas continue se movendo. Oh, porra! Cara, quem é essa pessoa aqui que tá deitado? Ah, que nervoso. Não, não pode morrer, não. Cara, ele morreu. Não. Espera. Espera, espera. O que tá acontecendo? Vamos lá. Ei, você está seguro? Opa. Agora tem um fantasma ali. O que? Tá, agora não tem nenhum corpo aqui. Só sangue e a bala. Que isso, gente? Isso não é verdade. Nossa. O que? Não, não, não. Alex? Não! O que? Ui. Mano, tem que ser muito rápido. Pelo menos, tá em outro lugar agora, né? Então agora o que? Não, 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 não. Quem é isso? Quem é isso? Vá! Esqueletos... Esqueletos? Esqueletos? Você não deveria estar aqui. Eu não deveria ver isso. Tá, tem como eu descer. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Se eu for descer, eu vou cair na água. Então, melhor ficar aqui. Não, não, eu não estou ouvindo isso. Eu não estou ouvindo isso. Ele não consegue abrir nada. Tá, então vamos descer aqui. Alex? Julia? Oh, porra não! Oh, porra não! Eu já estou ouvindo. Eu tenho a cabeça de uma caixa aqui, mas eu estou ouvindo. Não vou me ouvir a cabeça de uma caixa de uma caixa de uma caixa de um vidro que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. O que está acontecendo aqui? Já mudou a bala aqui, ó. Ai, pertei errado. Ai, eu vou morrer. Não, não. Não, não, não. Meu Deus, que coisa horrível. Vai. Ufa, eu dei sorte. Nossa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Mano, ela conseguiu sair. Oi. Cara Tô muito confuso Salvar, vou salvar Mano Eu quero deixar Que isso Ué, mas eu não entendi Que bom que ela não morreu Porque o cara também foi uma alucinação Na cabeça dela E eu quero deixar todo mundo vivo Se der Eu não sei se vai dar Mas eu quero tentar deixar Todo mundo vivo Eu quase matei ela Foi por pouco E aqui tá bem iluminado Tá bonito, hein Esse lugar não está certo O que está acontecendo aqui? Tá caindo sangue aí Opa E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.